É isso aí meu povo Pessoal, mais um local aí Mais um ferro velho que eu encontrei aí Pra gente tá aí no filmar Lá pra vocês aí, tá bom? Fica aqui em Taguajé, aqui no Paraná Ele tá começando agora, pessoal Ele ainda não tem aquele ferro velho assim Bem grandão, mas ele tá começando agora E pelo que eu vi lá ele vai Vai crescer um pouco mais aí, tá bom? E eu te vi lá hoje já fazendo um vídeo lá Espero que vocês gostem Eu quero ver bastante comentário de vocês aí E eu vou tá deixando o número dele aqui, pessoal Pra você estar ligando pra ele lá Tem uns três carros lá Que tá à venda, documentado Tem uma variante e dois Fusca Um Fusca tá com o motor Funcionando, o outro tá Você vai ver no vídeo aí que ele tá sem o motor Mas tá documentadinho Se você estiver precisando de algum carrinho pra restaurar aí É a hora de você ligar lá Vou tá deixando o número aí pro Zebal É Zebal, acho que é o nome dele O pessoal conhece lá pro Zebal Aqui de Itaguajé Então eu estive lá fazendo esse vídeo aí Gostei do local lá E ele falou que Lá pro mês que vem ele vai começar a comprar mais uns carros E vai tá levando lá Tá ponhando lá e a gente vai tá Correndo atrás pra tá fazendo mais uns vídeos top pra vocês aí Beleza? Já quero deixar aqui meu agradecimento a todos vocês Tá? É a você que faz os seus comentários A você que deixa seu like Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe grandemente aí a sua vida aí, tá bom? E desejar também um feliz ano novo a todos vocês aí A você que me segue A você que tá inscrito A você que não é inscrito Mas que acompanha o canal também Feliz ano novo a todos vocês aí, tá bom? Que esse ano de 2024 A gente vem aí Realizar os sonhos Nossos sonhos, né pessoal? Porque esse 2023 aí Só foi paulada, né? Mas é assim mesmo Vamos esperar melhor aí, né? Pedir papai do céu Que tudo dê certo aí pra nós aí em 2024 aí É isso aí galera Saúde, paz O resto a gente corre atrás Um feliz ano novo a todos vocês aí Fiquem com Deus E bora pro vídeo, hein? Bom pessoal, vamos dar início aqui pra mais um vídeo no canal Estadual, assinante novo o canal Até que enfim consegui encontrar o proprietário Enfim, encostei meu carro aqui Aí esperei aqui umas duas horas Ele chegou, graças a Deus Então vai dar pra mim fazer o vídeo aqui E eu vou filmar esse local aqui Porque é tudo Alguns carros aqui é pra desmanche, tá? Mas tem uma variantinha ali Que tá com documento Ela tá funcionando Tá? Olha aqui o Corção 2 aqui, ó Esse aqui também tá sem documento Esse aqui é mais é pra... Como é que fala? Pra reposição de peça, né? Aí pessoal, reposição de peça Quem precisar, ó Tem dois Corção 2 aqui, ó Esse aqui, esse aqui, ó Corçãozão Esse aqui já andaram tirando algumas coisas dele Mas tem muita coisa ainda aqui, pessoal, ó Você tem o seu carro que mora no sítio aí Algum pessoal mora em algum sem terra Que precisa de peça Ó, aqui tá Fechado Pra reposição de peça Eu vou falar, hein? Esse aqui, ó Tá com o motor aqui ou não? Fechado E vê que ele tem o motor Deixa eu ver esse aqui Aí pessoal, esse aqui tá com o motor, ó Motorzinho do Corção aí, ó Quem tá precisando Depois eu vou ver com ele Deixar o número de telefone dele aí Pra gente tá Deixando pra vocês Tá ligando aí, tá? Ligar pra ele Deixa eu ver se esse aqui tem o motor Vixe, eu adoré erguer isso aqui, pessoal Ó Não dá pra erguer Tem aquela Kombis ali também, ó Deixa eu dar uma olhada nessa Kombis aqui Olha que dó Faz tempo que ela tá aqui, pessoal, ó Pneu afunda Chega pra afundar na grama aí, ó Faz muito tempo que ela tá aqui Olha que dó A Kombis É, isso aqui é mais, é Isso aqui é negócio É pra reposição de peça Cortar Né? Ó o volante Olha que dó, né, pessoal? Vamos ver uma Kombis dessa aqui também, ó Fraca é daqui mesmo De Itaguajé Esse aqui é em Itaguajé Esse aqui é o chassi do que? Do F75 Ó o motorzão aqui Tá com o motor e tudo aqui, hein Tá faltando a cabina e a carroceria Esse motorzinho aqui é o que? É o motorzinho seis cilindros Gasolina, né? Ah, aí, galera, ó Chassizinho de uma F75 Também tá sem documento também Essa aqui é documentada? É Aí, galera, ó Documentada Essa aqui, ó Como é que é o nome do senhor? Zébal Zébal O senhor mora aqui em Itaguajé mesmo? Eu moro em Itaguajé mesmo Aí, ó Então, pessoal Eu tava falando com o pessoal aqui Que eu cheguei aqui cedo Fiquei aqui umas duas horas Falei só vou sair Era que eu consegui falar com o dono aqui Pra eu fazer um vídeo aqui Aí chegou o seu Zébal Zébal, é Aí Então, esses carros que o senhor tem aqui Alguns tem documento Alguns não tem, né? Isso, isso Então, vamos falar sobre essa variante aqui Eu interessei Depois a gente volta aqui naquela 4000 ali Essa variante, o senhor falou que ela tá documentada Tá documentada Essa variante eu achei a mulher em Rolândia, né? Ah Aí eu fiz a vistoria nela Essa aqui, ela Ela tá coisada aqui, ó Ah Mas ela tá com o motorzinho, galera Motorzinho deitado Aquele motorzinho deitado É original Original, né? Olha aí, pessoal Pode falar, senhor Eu fiz Eu fiz o A vistoria nela, né? Aí entrega pro Detran Ah Achei a mulher em Rolândia, né? A mulher falou assim Não, senhor Você pode Pode vir aqui que eu faço Eu peço a segunda via A segunda via do documento Isso E eu fui no Detran Passou na vistoria Aí eu me acidentei Aí peguei Aí o senhor parou E ela tá bonita pra caramba Tá bem original O motor dela O único problema que ela tem É o câmbio dela Escapa a segunda Escapa a segunda E ela tá funcionando, o senhor falou, né? Funcionando Só não funciona Não funciona agora pra você ver Olha, cara Olha a lanter Eu tirei o distribuidor dela, ó Ah Ah, o senhor tirou Tirou pra colocar naquele Fusca lá Mas eu essa semana É só colocar e ela funciona Semana que vem eu vou funcionar Eu vou tirar ela daqui Ah, então eu vou deixar o meu número pro senhor O senhor me avisa que eu vou vir aqui A gente filmar o senhor funcionando ela Tá bom Ela é ano 74 74 Do jeito que ela tá aqui For pro senhor vender ela Originalzinha, não tá? Tá, originalzinha Dá pra ver O senhor pede oito conto nela Isso Aí, pessoal Oito mil Ele tá pedindo nessa variantinha aqui, ó Tá facinho pra restaurar Tá documentada Funcionando Olha a interna dela, galera Que coisa Olha aí, pessoal Aqui é fazer a tapeçaria dela Forro de teto Forro de porta Motorzinho dela Ele falou que tá funcionando Tá bem original a variantinha Por um negócio aqui no painel Aqui, ó Bem Olha, pessoal Que coisa, hein Olha o assoalho dela, pessoal Pouca coisa pra fazer Aqui no assoalho, ó Oito conto Ele entrega ela Tá toda originalzinha Documentadinha Olha esse painel, pessoal Olha esse painelzinho Da variante Que coisa linda E aí, pessoal Quero ver o comentário de você Olha os filetes Desse carro, pessoal Olha nesses filetinhos aqui, ó Deixa eu mostrar ali Nossa, é mesmo, cara Olha aí, pessoal Ó Dá unhada Tá tudo bem certinho Tudo certinho ali, pessoal Ó Tudo empracadinho Dá unhada, olha Olha que alinhadinha Que ela tá Aí, galera Opa, um troço aqui Olha a lagartixa Eu já até assustei Olha lá E não tem podre aqui, não, cara Aqui é só Lixar Tá tudo jeito pra restaurar Tá, essa aqui Tá facinho pra restaurar, ó Cadê os amantes de carro antigo aí Pra poder Restaurar essa variantinha Olha como é que tá Olha a frente dela, pessoal É Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Ela veio comprar o motor dela Falei, não Ah, não Não compensa, não Compensa vender ela Pra restaurar Essa compensa Aí, galera O que vocês falam aí, pessoal Ó Dá unhada na variante Olha o para-choquinho Tem até o Eu sou louco Pra comprar um desse aqui Pra acompanhar no meu carro No meu golzinho ali, ó Olha que dói esse aí Mas esse aqui é a Rumba É Rumba Esse aqui é Aí, pessoal, ó 74 Bem originalzinha E esses pneus aí Esses pneus já não é Não, esse já é pelo 14 Essa roda aqui é a roda da Brasília, né É, rodagem de Brasília, hein Aí, pessoal Tem esses detalhes aqui, ó Aqui na caixa de arma Isso aí É o de menos Né É Tá bonita mesmo a variantinha Anos 74 Aqui, ó Tudo Tudo original Cadê o desse aqui Tudo originalzinha E, ó Que legal Os caras vêm comprar peça aqui Da Vunk A primeira coisa que eles não é assim É, então Que fina coisa Aqui, pessoal Tudo é da Ford e da Ford também, ó Ó Tudo originalzinha Aí, ó Rapaz Essa Essa compensa, pessoal Essa aqui compensa Comprar Pra restaurar É, ó O vídeo Até no traseiro aqui, pessoal Ó Ganhado aí, ó Não sei se a câmera vai pegar Direitinho Vai, pegou Tudo Tudo original, cara Não tem nem olhado Não tem nem olhado isso, ó Todos eles, ó Aí, ó Até o da porta Aqui também, pessoal Esse aqui, ó Aqui e o avaninho E a ventarolinha aqui também, ó Que coisa, cara Parabéns pela variantinha Oito mil Você leva ela É só ali estar ligando Depois eu vou pegar o número do senhor Tá bom O camarada que se interessar nela aí, ó Só tá ligando nela aí, ó O senhor aí, vai Oito conto Ah, essa compensa Ela não tem podre, quase Ela só tem aqueles detalhes ali na E tá lisa, ó Tem, eu tenho até os dois As duas caixinhas eu tenho aí É Aí, ó O motorzinho, pessoal O motorzinho original Rapaz, isso aqui Depois de restauradinho Eu vou falar, hein Tem, né Não tem lá no coiso Você não é de Colorado? Sou de Colorado Lá no... Eu filmei uma lá Mas era meia dourada Tem uma bem azulzinha Que o cara ganhou na loteria Na... Acho que na... É rifle, sei lá E no Santa Clara lá No coisa lá Vem do pneu também Então, é lá Que eu filmei dele Mas acho que não é verde Não é verde, não? Eu filmei ela Ele tem uma F75 também Escura Então, aí eu filmei ela Ela é meia... Parece que é meia dourada Assim, meia... Eu não lembro Essa aqui é original Essa aqui é original Aí, ó Cor original dela Tá linda essa varinha Aqui Esse aí pra restaurar E o Fuscão? É, Fuscão tem aí também Aqui mais um Fuscão Esse aqui é... Olha, esse aqui é o quê? É 80? É Olha o painel dele, pessoal Ó Esse aqui também Tá documentado? Tá Aí, pessoal Mais um documentado aqui, ó Dá até dó, hein Olha essas rodas Aí, galera, ó Vale o quê esse Fusca? Hã? Vale o quê? É uns 3 contos 3 Aí, pessoal 3 contos no Fuscão Olha o assoalho desse Fusca, cara Olha aí, pessoal 3 contos Você leva o Fusca Só tem esses detalhes aqui Uma coisa aqui, ó O cara dá uma recortada aqui, ó Pra não precisar trocar inteiro Né? Troca só Olha o painel dele, pessoal Que painel bonito, ó Ele é 80? E o quê esse aqui? 80, né? Bacana Tá um Fuscão Documentado também? Esse aqui vale 3 contos Aí, pessoal As 4 rodas Tá assim, ó Fafá Esse aqui tá sem motor? Tá sem o motor Mas o motor de Fusca É fácil, né? É fácil Ah, não Esse aqui já tá Já é rodadinha Rodadinha de ferro, ó Vai tá bonito o Fuscão, hein? Aí, ó Chique e bacanizado o Fuca Legal E esse aqui? Ah, esse aqui já O que é o Prisma? Não, Siena Olha aí, cara Siena Esse aqui já é o quê? 2 mil e alguma coisa? Olha aí, pessoal Um Siena aí, ó Olha o motor Esse aqui é o quê? Já é o quê? Já que é 2 mil e alguma coisinha Esse Siena, não é? Eu não sei o ano dele certo, não Esse aqui tá documentado também Documentado também? Se o cara quiser comprar o motor O motor a gente dá baixa no... No... Que dó, né, cara Que dó, né, cara? Mas essa aqui... Ah, não, fica... Essa aqui com ele A pancada foi tão forte Que ele entortou aqui, né? Ah, não Aí não Aí tem que dar baixa Ah, mas... Tá fechado, ó Filha da mãe, hein? Aí, pessoal Siena 2 mil e alguma coisa Esse Siena aqui Bom pra caramba, hein? Dó, né? A cor dele, ó Que bonita Dá pra aproveitar a parte traseira, né? Dá, aproveitar É o que eu tô falando Dá pra aproveitar a parte traseira dele, ó O cara tem, né? Dá pra poder cortar E aproveitar a parte traseira Quatro portas, ó Bacana mesmo Olha, o cara que vem precisando De peça do Siena, ó O carro até é novo, né, cara? É novo A pancada aqui Judiou dele bastante, hein? Disco de... Aí, os discos Tá perfeito, ó O motor falou que tá bom, né? O motor tá bom Aí, ó Alguém se interessar em motor e câimbo do Siena Aí, ó Tem um aqui Bom, agora e essa F4 mil aqui? Se alguém precisar da cabina aí, ó Tá aqui, pessoal, ó É uma F4 mil, né? Não é F1 mil? Aí, pessoal A cabina da F1 mil aí, ó Vai ser o quê? Rapaz, nem tem o ônibus dela também, não Tá sem o motor também Tá Olha aí, o três lugar O banco de três lugar, galera, ó E tá bonita a interna dela, rapaz Olha Aí, pessoal Precisa da cabina da F1 mil, ó Olha o painel Volante Tá escuro, pessoal Mas tá bonita a bichona aí, ó Dó, né? Vamos reparar agora? Tava escorado aqui Deixa eu escorar aqui novamente Vem de chinelo também Bom, agora sorteio mais um outro Fusca ali Vamos lá dar uma olhada nele Aí, galera, ó Se você se interessar em alguma coisa aqui Na variante, no Fusquinha branco ali, ó Só tá ligando pra ele Que eles dois ali compensam restaurar, hein? Principalmente a variantinha ali, ó A variantinha tá top Bem original Facinha pra restaurar, ó Você que é apaixonado por carro antigo Só tá ligando pro camarada aí Ó, esse aqui já tá pra quem é Mercosinho Documentadinho Ó, alternador Já, alternadorzinho, ó Esse motor aqui, 1500 ou 1600? Tá com motor 1500 Motorzinho 1500, bom Eu tinha uma Brasília, motor 1500 Vai valer o quê? Cinco Cinco? É Ô, louco Setenta aí? Sete Aí, pessoal, setenta aí, tá aberto? Tá aberto Aí, pessoal, setenta e sete Olha aí, macho Cinco pilas, você leva o Fuscão aí, galera, ó Quem tá precisando de um Fuscão Pra dar um trato nele e deixar bonito Olha essa bola de cândio, cara, olha Com emblema da Vux Rapaz, setenta e sete O Fuscão E olha, pessoal, como é que tá bem original aqui por dentro Esse forro aqui é original, né? É Dá pra ver que é original esse forro Até os forros de porta dele, pessoal, ó Tá funcionando bonitinho Tá funcionando bonitinho Aí, galera, ó Então tá, coisa lá que eu tirei a bateria e coloquei numa Pode parecer? Aí, pessoal, cinco pilas Tipo, põe o motor dele lá com Não A bateria A bateria A motor tá lá Aqui, tô endoidando Olha aí, galera, ó Estepe Estepe original, ó Rapaz, aí sim, hein Aquele outro ferro, velho, da saída que vai pra Colorado Não é do senhor, não, né? Ele é do Lobão Aí, ó Motorzinho É da Kombi esse motor? É Não, do Fusca lá Do Fusca? É daquele lá? É Aí, galera, o motor do Fusquinha lá, ó Tá aqui, ó Isso é mole, mole, hein A Belina aí também Que ano que é essa Belina? Essa aí é a última, essa é a Belina Del Rey? Belina Del Rey? É Olha a frente dela, ó Rapaz, essa aqui eu vou falar, hein Essa Belina A Ford tá pra inventar outro carro mais macio que a Belina e o Concel 2 Melhor E o Del Rey Olha aí o motorzinho amarelo, dourado, ó É o mesmo motor do Del Rey, não é? É Aqui é o carburador Aí, ó Rapaz, quanto vale essa Belina? Cinco anos também Cinco também, que ano que ela é? Rapaz, eu nem sei o ano Ela é a última, né? A última, né? Que é a Belina Del Rey? É, a Belina Del Rey Deixa Não, dá até medo de mexer Deixa Deixa o rabo do lado de lá Aí, pessoal, ó Cinco conto Na Belinona aí, ó Mais uma Belinona pra restaurar aí, ó Lá ela tá Belina Del Rey, galera Olha que bonita que tá Pra restaurar aí, ó Cinco mil também O Fuscão, ela Praca daqui Documentadinha ela, né? É, documentadinha Documentadinha, pessoal Ó, praquinha daqui de Itaguajé mesmo Bacana, hein, senhor? Até com o hacker aqui em cima Olha, até o painel O mesmo painel do Del Rey, ó Rapaz Essa é top, hein? Aí, ó Cadê os interessados na Belinona? Isso aqui é pra quem trabalha, hein? Você arranca aqui, banca aqui, ó Olha o espaço que o camarada vem aqui atrás Olha só E a Belinona tá inteira, rapaz Não tem podre também, não E, ó Ah, a política eu vou falar O camarada E outra E um pega, o outro pega Não tem dó, né? Não tem dó Não tem dó Cadê o Noio do Vidro? Não dá pra ver Essa aqui A variantinha tá toda originalzinha, pessoal Essa aqui já não dá pra ver Vai que top, hein? Aí, pessoal Cinco contas você leva a Belinona aí Documentadinha Belinona Del Rey, ó Belinona Del Rey Que bacana Tem mais aqui o Fiat Uno Também é pra... Esse aqui é pra reposição de peça, né? Ah, eu tenho um colega meu Que tá precisando Do negócio Você quer dizer Você quer da Brasília, né? Do Fusca Não, você tá ficando Hã? Você quer da Copa? É Ah Você é suspensão da Copa Ah, tá O eixo da frente da Copa O eixo da dianteira ali, né? Aqui Olha o guerreiro aqui Esse é guerreiro, hein? É Fiat Uno aqui Esse aí só pra filhar O cachorro tá aí atrás, viu? Eita Rapaz Ainda bem que o senhor me falou Ah, lá pra baixo Só não tem mais carro, não? Tem não Capuzinho do 147 Esse aqui é o capuzinho do 147? É Do Fiatinho Só tem peça aqui dentro Hã? Só tem bastante peça aqui dentro É Aí, pessoal Tem mais o Fiatinho Na mão O cachorrinho tá lá Eu caí fora Eu falo que o cachorrinho Lá tem um grandão Aí, ó Recheado de peça Aqui dentro também Aquele Fusca lá Aquele branco lá Hã? Olha o que eu peguei também Jovem do branco Ah, daquele lá Que tá perto da variante? É Olha aí É tudo dele? Tudo dele Pra pôr nele? Era pra pôr dele, né? Hã? Mas eu não fiz pôr, não Hã? Aí, ó Aí, ó Pra colocar alternador Pra colocar alternador, né? Alternador Olha só Bacana, cara Tudo zeradinho As peças aí, ó Isso aí, o que? A caixinha de distribuição? Distribuidor Distribuidor dele Que bom, hein? Tem que dar um jogo de vela Boche Ó Correia Rapaz, o bichão ia ficar Aí, ó A caixinha A caixinha Legal Aí o cara vendeu Eu falei, não Deixa A bobina A bobina Fala Fala o número do senhor Pra nós Por gentileza 991 991 55 55 26 26 27 27 44 44 Você é usado também, né? Tá, é usado também, viu, pessoal Você liga nesse número aqui É 44, tá, pessoal? Aqui é o Paraná Mas tá aqui em Taguajé Aqui no Paraná Isso é o que? Um carburador? Carburador da Willis Hã? Carburador da Willis Da Willis? É Zeradinho Zeradinho Vai valer o que? Um carburador desse Esse aqui tem que ver o preço Ah, pessoal No próximo, pessoal Zerado Quem é que tá precisando De um carburador desse aqui, ó Aí, ó Que top, cara Tem que ver o preço aí Tem que ver o preço Faz tempo que o senhor comprou? Faz tempo que eu comprei, bicho E tá aí, hein Ah, pai Que bacana Legal O nome do senhor mesmo é? Meu nome é José Roberto de Oliveira Meu povo, eu me chamo Zebal Zebal Seu Zebal, ó Muito obrigado, tá? Obrigado pela atenção aí Pelo atendimento aí Obrigado por me acompanhar no vídeo aí, tá bom? Tá bom E eu vou tá deixando O número tá aí O pessoal se interessar em alguma coisa É só tá ligando pro senhor aí, beleza? Beleza E eu vou tá fechando Que que é isso aí, ó O bloco? Tem cabeçote ali Ah, o cabeçote do Derreio, prainado, feito Cabeçote do monstro também Prainado, ó Aí, pessoal, ó Tudo no jeitinho É só chegar e colocar Só chegar e colocar Ah, e o preço? O preço a gente Combina depois Vem na retificador A gente faz um Faz um abatinho aí Beleza Então, galera Se precisou É só tá ligando pro seu Seu Zeque E eu vou tá fechando o vídeo Eu vou passar por aqui Que eu tô com medo do cachorro E ele tá Ele nem rosnou, cara Ele se der vergonha Acontece que tá O sol quente Ele nem sai É, mas ele falou Deixa essa canela branca Passar aqui Que eu vou dar uma dentada Deixa eu tá fechando o vídeo Ó, mais uma vez Deus abençoe, tá? Muito obrigado aí Pelo vídeo aí Bom, pessoal Ah, é Um feliz ano novo Pro senhor e a família Obrigado aí Amém Deixa eu fechar o vídeo aqui Bom, pessoal É isso aí Esse foi mais um vídeo Aqui pro canal Estrada Alucinante Novo canal Aí, pessoal A varinhentinha e o fusca Ali, ó Documentadinha Se você se interessar Você vai tá ligando No número Que ele deixou aí Que ele falou aí, tá? Que aqui é 44 Você liga no número aí Tá bom? Essa compensa, galera Essa aqui Opa, cadê? Tá lá Essa aqui compensa Restaurar, hein? Essa aqui vale a pena Essa aqui E o fuscão ali, ó Top, top Bacanizado aí Mas é isso aí, galera Valeu, um abraço Tudo que é de bom E até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir Zé Bal Valeu Valeu Tchau, tchau Fica com Deus aí Vai com Deus, tá? Amém Fica com Deus também Amém Amém